Ops, quebrou! Chegou, gente! Já vou! Fui! O que foi que aconteceu? De onde é que veio tanta água? Johnny vai explicar tudo! Já está na hora de eu partir! Obrigado, Reboque! Então, Johnny, me conta tudo! Tudo começou quando eu estava nadando! Eba, que gostoso! A água está uma delícia! Olá, turma! Eu também quero brincar com vocês! Socorro, ajudem! Oh, quebrou! Se segura firme aí! Johnny, vamos te salvar! Opa! Vamos para a oficina! Ah, entendi tudo! Agora, vamos te secar! Para fazer isso, eu preciso das minhas peças! Hum, qual será que eu escolho? Ah, achei o que eu preciso! Agora, eu vou te desmontar! Agora, o outro lado! O capô também! Agora, chegou o momento de secar o Johnny! Aguarda aqui um pouquinho, agora eu vou secar as tuas peças! Aguarda aqui um pouquinho, agora eu vou secar as tuas peças! Quase pronto! Agora, vamos colocar as tuas peças de volta no Johnny! Agora, vamos colocar as tuas peças de volta no Johnny! Calma, falta pouco! Calma, falta pouco! Agora, vamos colocar as tuas peças de volta! E agora o outro lado Prontinho Johnny E não se esquece que trator não sabe nadar Obrigado Astier, eu aprendi a lição Não se esqueça de abastecer Enquanto você abastece, eu vou limpar a mesa Que gasolina gostosa, obrigado, tchau Até a vista Oi Jon, como é que você está agora? Estou ótimo Astier, estou na hora de eu ir embora, tchau Até mais Johnny, e você hein? Cuidado quando for para a piscina Até a próxima, tchau pessoal, tchau, tchau Eu não consigo andar Ops, quebrou Isso não é o despertador Chegou, chegou alguém Lá voeu Minutinho Fui O que aconteceu, Joni? Não aconteceu nada, ele só está nervoso Eu não consigo mais andar Eu não estou entendendo nada Alguém pode me explicar por aqui? A gente não queria te acordar Para de chamar O mecânico está dormindo Melhor esperar um pouquinho Que pena, eu queria calibrar os pneus Calibrar? Nós podemos fazer isso sozinhos E vamos fazer isso sem o Astier Acho melhor não Vamos desparafusar É pra já Vamos retirar Agora o outro Vamos lá Agora é minha vez Excelente, Joni Agora vamos ver tudinho Eu estou pronto Primeira roda Ok Esta também está em ordem Aqui também Ok Hum, muito bem As peças fizeram tudo sozinhas Obrigado Vamos colocar tudo de volta E esta roda é aqui Esta outra Aqui E vamos parafusar Agora aqui E aqui E aqui Prontinho Pode ir Eu não consigo andar Quebrou Entendi tudo Vamos cuidar disso Eu bem que avisei Oh, me desculpa Não vamos fazer isso nunca mais Não foi por querer Tudo bem Vou cuidar de tudo agora Eles colocaram as rodas No lugar errado Chave de fenda Vem pra cá Agora A segunda roda As rodas São diferentes A roda pequena A roda pequena Tem que ficar Aqui E a roda grande Colocamos Aqui Agora sim Agora sim Temos os nossos clientes Com prazer Com prazer Boa viagem Obrigado querida Até a próxima Johnny Não fica chateado com a gente Tá? Que isso Tá tudo em paz agora Tchau Volte mais vezes É sempre bom te ver Tchauzinho Tchau Tchau Johnny Tchau Então crianças Vamos brincar Mas com responsabilidade Tchau pessoal Até a próxima Tchau Tchau